Música Fala galera, eu sou o Guilherme Quirilos E esse é mais um episódio do Quirilos Talk Esse episódio eu trouxe meu amigo Tata Pelegrino De Atibaia, São Paulo Piloto de Freestyle Motocross Piloto de Motocross Piloto de Free Ride Piloto de Sorteio Isso aí, isso aí Preparado pra melhor entrevista aí do Quirilos Talk Depois dessa Aí você vê, aí você vai querer fazer mais Vai ter que trazer algum piloto de fora, algum gringo Pra chegar no nível, entendeu? Que agora já É, então já Mas bom, tamo aí Falar um pouco da vida Tata me abriu Bastante tempo E... Não sei, não sei se infelizmente ou infelizmente, né? Exatamente Mas acontece Infelizmente eu conheci ele um dia Enquanto ele ainda era piloto de Motocross Sim Ele era simplesmente Tata Pelegrino 6 ainda 6 Na verdade ele era o 513 Aí teve uma época de Nutelagem Foi pro 6 Foi pro 6 Aí voltou a ser raiz, é Modo raiz 513 Isso, exatamente Deixa eu voltar no Tata 513 Pô, é... Você começou no Motocross Desde pivetinho Sim Andava umas motos veias Veia demais É... Eu comecei eu tinha 8 anos, né? Tipo, essa época aí quase ninguém sabe Porque... Faz maior cota Tinha uma RM95 Caindo aos pedaços Tanto que tipo, ó Nessa época aí eu andava um fim de semana A moto ficava um mês arrumando Fazendo alguma gambiarra Voltava E... Nessa eu andei até meus 10 anos Mais ou menos Até que pegou fogo na moto Você vê que a moto era, ó Trincando É... Pegou fogo na moto Eu tinha uns 10 anos Aí tipo... Larguei mão, assim Desanimei totalmente É... É, então É... Fiquei um tempão sem andar Nem... O alemão, né? Meu... Meu tio, acho que quase todo mundo Deve conhecer a pista do alemão É... Quase, quase isso É... Eu nem ia pra pista Mais pra ver treino Não ia em corrida Tipo, tinha desanimado Total do esporte Até que uma vez O alemão, ele pegou uma moto Tipo, num rolo, assim Pegou uma moto pra vender e tal Eu dei um rolê Era uma 250 Tinha acho que 12 Quase 13 anos E curti de novo Falei, puta Eu quero voltar a andar É... Aí fui pedir pro meu pai Meu pai não... Não quis dar na época Porque achou que era... Ah, ele andou já Não quis mais É só fogo de palha Assim E daí eu lembro Eu falei pra ele Ele falou assim Ah, e se eu comprar uma moto Você posso andar? Daí ele falou assim Ah, pode Moleque de 12 anos Vai fazer o que, né? Comprar uma moto Aí eu lembro Eu voltei pra pista lá Comecei a vender picolé na pista Tipo, tinha corrida Eu pegava o carrinho de picolé emprestado Na sorveteria Vendia picolé pra todo mundo Passou um tempo Com o dinheiro do picolé Consegui pegar uma câmera E um laptopzinho que eu tinha Aí de fim de semana Eu deixava os picolé pra vender na lanchonete E tirava a foto dos pilotos Na hora que o cara ia apagar Deixava a foto passando lá em slide E vendia, né? Tipo, um real por foto Aí nisso foi um tempo Quando eu tinha 13 anos Pra quase 14 Eu consegui comprar uma moto de novo Uma 125 Aí continuei Fazendo a mesma fita Tirando foto E cada ano eu ia trocando de moto E tal Tinha um puta gasto, lógico E aí foi Aí que eu voltei pro... Voltei pro Cross mesmo Tipo... Mas foi da hora Esse começo aí foi... Você tinha quatro anos mais ou menos? Tinha... Eu comprei a moto Eu tinha... Quase 14 anos Tinha 13 Quase 14 E quando que você começou a levar o motocross mais a sério? Porque... Daí depois você... É... Um negócio mais puxado Então... É... Nessa... Nessa época aí, tipo... Eu... Era só... Totalmente hobby, né? Tipo, tanto que eu trampava Só pra manter a moto Aí... Eu comecei a correr Em 2014 Que eu comecei a, tipo... Fazer umas corridas e tal Até, tipo... Cheguei a ganhar a etapa da Copa Minas Na... Acho que era a intermediária Que eu fazia É... E que era muito forte A intermediária da época Tipo... Muito forte mesmo E... Só que tava muito caro Pra... Pra andar Tipo, eu lembro que em um ano Nesse ano A moto estourou o motor três vezes Então... Chegou no meio do ano Eu falei Ah, vou parar de andar Porque, tipo... Todo o dinheiro que eu ganhava Trabalhando Eu trabalhava na pista Ainda tirava foto Fazia mais umas coisas Tipo... Eu colocava na moto Tipo... Ah, a galera queria sair Comer um lanche Queria fazer qualquer coisa E não tinha grana Aí eu decidi parar E... Fiquei uns seis meses Mais ou menos sem andar E aí no fim do ano É... Eu abri a pista de fim de semana Assim... De domingo Pra... Pra um pessoal andar E tal É... Acabei conhecendo o cara O... O... O Anderson da Playstation Né? Ele era o presidente da Playstation No Brasil na época E aí ele me ajudou A... A voltar pro esporte E daí... É... A gente pegou a moto nova Voltei a treinar Voltei a competir E aí começou a... A fase profissional mesmo Eu tinha... Eu tinha uns 18 pra 19 anos já Logo já abriu porta pra você Umas portas... É, então E amarra É, exato Tipo, eu voltei a treinar Voltei pras competições Já tive resultados bons Assim... É... A gente conseguiu, tipo Entrar pra amarra geração já Na época pra mim Não... Imagina É... Pra quem, sei lá Seis, sete meses atrás Não tinha nem moto pra andar Tinha largado mão do esporte, né É... Voltar na... Tipo, pra principal equipe da época Com o Campano Que é um ex-campeão mundial Tipo... Dormindo na carreta Em corrida Fazendo Brasileiro Nunca tinha corrido Nenhuma etapa de Brasileiro Pra mim era um sonho muito distante Então foi uma época, assim Que foi um salto total Na minha carreira Que mudou tudo, né Já foi de 450 de cara Ou foi de 250? É... Não, é... Fui... Fui... Eu tinha... Puta, magricelo Ainda sou, né Mas 18 anos Magricelo 18 pra 19 Não lembro Sem experiência nenhuma Já alinhei de 450 No Brasileiro Era... Nabo atrás de nabo Em etapa Ali na primeira etapa Em Limeira Já virei pra frente Puta rola Eu lembro que no parco fechado Em Limeira Foi essa que você quebrou o dedo Não foi? Foi... Não, isso aí foi no outro ano No outro ano Quebrei o dedo É... Aí fiz um ano só de 450 Porque lógico Não tinha condições E ainda tinha muito tempo De 250 E no outro ano Continuei na Yamaha ainda É... Só que de 250 Já, tipo Tive resultados bem melhores Era um esquema mais limitado, né Você acha que tinha uma moto só? Era... Eu tinha... Eu tinha uma 250 só Pra correr E treinava com a 450, né Que... Então era... Tipo, não era o ideal Assim, uma 250 Que acabava surrando o ano inteiro É... Aí no outro ano A gente conseguiu Fazer uma equipe Na Star Racing Playstation Yamaha É... Que fiquei um tempo nela Foi onde eu tive, tipo Bons resultados, assim Ganhei campeonato É... Tive resultados bons Em... Em campeonato brasileiro Não era uma estrutura, tipo Top ainda É... Tanto que... No final, assim Foi bem difícil pra gente Assim, pra manter a equipe Manter tudo Mas... Mesmo assim Tipo, conseguir fazer o ano Conseguir ter resultados bons Foi... Foi uma experiência ótima, assim E o que que te fez Parar de competir Focado só no motocross E começar com um novo projeto Que acho que... Acho que mudou bem a sua vida, assim É... É... Que foi a parte do freestyle E free ride, né Primeiro... Primeiro free ride, né É... Cara, assim No motocross No Brasil, infelizmente É uma carreira muito ingrata, né A gente... Bom, você sabe Os outros que você conversou Também devem falar isso É... Você trabalha e se dedica Anos e anos da sua vida E... E é muito uma... Pra uma questão de Realização pessoal só, né Porque, tipo Ah, você vai estar com 30 anos 30 e pouco Acabou a sua carreira Você não consegue levantar Uma grana mesmo, tipo Pra fazer a base da sua vida Você tem títulos Tem isso, tem aquilo Muito pra... Pra sua realização pessoal Só que... Tipo... Pô, você chegar com 30 e poucos anos Ter passado a vida inteira nisso E tal Se dedicando E não conseguir ter um... Aperto mão de ter, às vezes, uma formação Exato Exatamente Então foi um... Era uma coisa que eu pensava muito, assim Sabe? Porque... É... É complicado E eu... Só que ao mesmo tempo Eu curto muito o esporte Curto andar de moto Curto lifestyle Tipo, curto o rolê Mas ele não largou a faculdade Pra quem não sabe Tá tá informado em jornalismo É... É... Então... É... Ele pensou um pouquinho também ali Exato É... Isso, isso Quando eu corria brasileiro Ainda, tipo Fazia a faculdade E tal Terminei a faculdade Que me ajudou muito E ajuda ainda Projeto A minha assessoria pessoal E daí numa viagem nossa Até, né Tipo, eu, Gui, o Fred Pra... É... Pra Califa Pro Monster Cup A gente trocou uma ideia Troquei uma ideia com o Fred E tal Ele deu essa ideia Porque... Na Califórnia Isso tava no auge Assim, né Com o Axel Com o Birman Tweet Com o Bihaha É... E tinha tudo pra dar certo Aqui no Brasil Então... Eu voltei com uma cabeça Totalmente diferente De fazer um rolê Tipo, bem lifestyle É... Continuar fazendo motocross Provas esporádicas Ali assim É... Fazer um rolê no freestyle É... Sei lá Fazer, tipo, de repente Um enduro Um rolê diferenciado Andando nas dunas Essas coisas E... Por coincidência É... Claro que Tipo, puxado essa ideia Pelo Fred É óbvio que eu acabei Treinando muito mais O freestyle, né E até o... Eu voltei Da Califa em... Em... Fim de out... Em novembro Eu voltei na primeira semana De novembro de 2018 É... Em janeiro Tipo, na... No comecinho de janeiro De... De 2019 E até a prova Do duelo de motos E o Fred falou pra mim Ele falou assim Mano, por que você não treina Pra... Pra essa competição aí? Tipo... Do duelo de motos Você precisa ser convidado Pra participar Exatamente Teoricamente Na verdade Você era piloto de teste Da pista Eu era só piloto de teste Porque eu sabia fazer O salto da rampa Mas... Até novembro Assim eu não mandava manobra Tipo, lá na gringa Quando eu comecei a andar Nas pistas de... De freestyle Eu só... Mandava whip Tipo, não fazia manobra Eu não sabia E o Fred falou pra mim Ele falou assim Mano, por que você não treina Pro bagulho? Tipo... Se der certo Você andou lá Num evento da Globo e tal Se não der Você aprendeu um monte de coisa Tipo... É válido de qualquer jeito Você treinou como se fosse... Como se você realmente fosse... E eu treinei como se eu realmente fosse participar Só que tipo Tinham três meses Nem três meses até a competição Eu não sabia nem fazer um sit grab direito E eu lembro que Puta, a gente ia pra pista todo dia O Fred treinando pra... Pra ser campeão E eu treinando pra... De repente acontece lá Ou surge uma vaga e tal E em três meses Eu aprendi um monte de manobra Tipo, quase todas que eu sei hoje Eu aprendi Inclusive a flipar Em três meses Se eu não me engano É o backflip mais... Em menor tempo no Brasil O backflip mais rápido A ser realizado no Brasil E acabou que eu colei pra competição E é só testar a pista Acabou... Acabei entrando com o piloto reserva Que algum piloto machucou, né? Tipo, já tinha que ter um piloto reserva, né? Eles convidam sempre um piloto a mais E eu fui convidado Porque eu tava num nível bom Inclusive já tava flipando Então, tipo... Rapidão consegui o nível Mas ninguém sabia que você tava Mas ninguém sabia Era segredo É só o pessoal da organização mesmo Porque eles, tipo, sabem De cada piloto e tal Pra poder convidar, né? E... É... Tava como piloto reserva Surgiu a vaga A oportunidade E consegui andar E tipo, foi... Ali mudou, assim Realmente... Do motocross Pro free ride E daí, tipo, Entrou freestyle de vez Foi o seu primeiro backflip na terra, né? Foi meu primeiro backflip Foi meu primeiro backflip É... Eu fiz... É... Oito ou nove flips na espuma Tipo, só Porque eu odiei a espuma É um saco Machuca É um pó desgraçado Acaba com a moto Tipo, é horrível Horrível E eu preferi Como todos saíram certinho Tipo, eu preferi pular essa etapa da espuma O quanto antes A gente foi pro bag landing, né? Que é igualzinho uma recepção Tanto que a gente faz o treino normal É... Fiz vários daí lá E... Você vai tomar uns tombos lá, né? Tomei Tomei uns tombos É... Bem, tipo, passando assim Foi suave até Mas mesmo assim É um tombo de flip, né? E deixei pra fazer na terra Só no campeonato mesmo Tipo, foi na... Na coragem lá Mas deu certo Deu certo Foi de boa Primeiro flip na terra Já no evento da Globo, assim Tipo, em pouquíssimo tempo, né? Foi... Puta, muito da hora E... Quando você veio pra Califórnia Acho que foi... É... Acho que pra todo mundo Que vai pra lá A primeira vez Acho que é um choque de realidade Do quão o motocross Pode ser mais legal É mais importante Do que a gente É levado aqui no Brasil É, não É outra realidade, né? Tipo... A gente chegou Nessa viagem que a gente fez Junto pra Califórnia A gente chegou Do aeroporto Já de cara Entramos na van Pra ir pra uma pista Já ir pra pista Pra... Pra... Foi o Bairson, eu acho Não, primeiro dia A gente foi pra Pala Primeiro dia a gente foi pra Pala A gente foi pra Pala O rolê Você tipo... Dividindo curva com o Jeremy McGrath Tipo... Que isso? Que isso? Não dá pra acreditar Tipo... E tava ele e o Axel junto Eles tinham ido pro rolê junto Sei lá, combinado Tipo no primeiro dia Assim, então... Então... Ainda muito no motocross Aí... Depois a gente foi pra Mairston Pra outras pistas também Tipo, trombava todo mundo O Aston Pike Todo mundo Foi assim... É um dia que a gente ficou Trocando uma ideia com Aston É, então... É... É um choque de realidade Assim... Absurdo É, que você não entende Você fica lá Tipo, até meio bobo Assim Aquele cara ali Aquele outro lá Tipo, você não sabe Pra onde você olha É muito da hora Muito da hora Então hoje Na realidade A gente pode considerar Uns pioneiros, né? Do free ride De uma maneira mais séria No Brasil, né? Sim, é Tem... Começaram, mas acabou Acho que acabaram Que não levaram Talvez o projeto Tão a sério, né? É, teve... Mas isso virar um Real... Um esporte Sim, sim É... Na realidade Acho que... Assim, teve os Berga, né? Os irmãos Berga É, que inclusive Fizeram várias tripes Pras Dunas No Chile e tal Mas acho que a maior dificuldade Era a... Colocar isso como algo... Isso... Profissionalizar isso Tipo, tornar isso vendável, né? Que é o que eu consegui fazer Então, porque assim A maior dificuldade Da galera Que ia tentar Fazer o free ride Era o... Conseguir o retorno com isso Tipo, o investimento e tal Porque senão é foda Você tá lá O seu trampo do freestyle O seu trampo do motocross Você recebe pra isso E você... E fazer um bagulho Totalmente esporádico Tipo, andar nas dunas E... A única coisa que você dá De retorno A única coisa É... Produção de conteúdo A mídia Era uma coisa muito difícil De colocar aqui no Brasil Na Califa já dava muito certo Em outros lugares também Mas aqui era muito difícil E eu consegui Tipo, com os meus parceiros Que já me patrocinavam Gostaram da ideia Investiram na ideia A Playstation Quando eu fui pra Califa Quando eu fui pra Califa Eu consegui a Fast House É... A Brasil Racing Todo mundo que... Que já tava comigo Gostaram do projeto E incentivaram Então... É... Acho que é aí que eu Pude partir e focar totalmente Né? Porque... Era o meu maior medo Era isso Eu já... Querendo ou não Eu tinha uma carreira Sólida E... No... No... No brasileiro E assim Eu tinha ainda vários anos De MX2 Tipo, tava super bem caminhado Eu já tinha andado Em equipes grandes Tinha bons resultados É... É... Assim... Tinha uma organização maior Do que até muita equipe grande É, então Não sei se vocês lembram Mas... É... O box do Tatá Direto Tinha até... Playstation Tinha, tinha Playstation Era... É... Todo mundo acabava o treino E ia pro meu box Assim... Tipo, os pilotos Todo mundo Então... Era um bagulho Tipo, super bem organizado Sempre priorizei isso Então... Querendo ou não Eu ia abrir mão De tudo isso Que eu tinha certo Já Pra apostar numa coisa Totalmente nova É... E acho que essa foi A parte mais difícil Assim Só que é o que Realmente deu certo Né? Tipo... Me arrependo até De não ter começado Isso antes Talvez, sei lá Mas... Foi uma transição Muito legal Assim... Hoje eu sou Totalmente grato Eu faço De vez em quando Uma prova de motocross Outra Porque eu gosto Tenho a moto de cross É... Faço os shows De freestyle O campeonato da Globo É... Então... Hoje eu Ando onde eu gosto É... Faço o que eu gosto Nas competições que eu gosto De vez em quando Arena cross É... É... Por um tempo Eu levei o Arena cross Tipo... Bem profissionalmente Assim na MX2 Né? Depois como eu já tava Nessa pegada Do... Do free ride E o... E sem treinar Igual treinava E sem treinar É, então Sem treinar Tipo praticamente Nada Do Arena Assim É... Eu falei com o Leandro O Leandro Deixou portas abertas Pra mim lá E... Bom Toda etapa eu ia E fazia tipo Um show Durante a corrida Assim De fazer manobra Na... Na mesa de chegada E tal É... Até por... Em algumas etapas Até conseguia andar Bem por um tempo Mas tipo Sem preparo nenhum Era... Sei lá Cinco minutos E... E já era E como... Como a ideia do free ride É essa produção de conteúdo Com a TV ali Que tem no Arena cross Pra mim era o ideal Né? É... Conseguia... Eu nem falei O meu pai me ligou No meio do... Da etapa do Arena E falou O que que tá acontecendo O tatar O tatar Tá louco É... É... É a galera A galera Não entendia nada Né? Tipo Uma corrida Tal Às vezes eu largava Mais ou menos bem ali Tipo na primeira volta Mandava um rio clicker Sei lá Tipo todo mundo Que isso É... Bem doido assim Mas fez sucesso Durante essa época Aí fez sucesso Todo mundo Tipo na volta de apresentação Eu fazia umas graças Assim Todo mundo tipo Ia ser a minha volta De apresentação A galera já pegava o celular Pra filmar na televisão Ou lá Então ia ter alguma graça Uma palhaçada Foi da hora Tipo Fez parte desse processo E esse ano Você mandou também O ano passado O primeiro backflip E esse ano O primeiro frontflip É... Foi um passo Bem... Bem grande Assim Porque Bom O backflip Eu... Pra eu pelo menos Ser convidado Pra ser piloto reserva Lá da... Pra Globo Eu tinha que fazer Porque Tipo Tem vários pilotos Praticamente todos Fazendo o backflip Ou manobras excepcionais Então... Se você não tem o backflip Você tem uma linha de manobra É... Então E como... Com uma qualidade É... Exato Tipo o Simão Por exemplo É... Mas Como era bem meu início No freestyle Pra eu poder andar lá Eu tinha que fazer o backflip Então eu tive que aprender rápido assim E pra esse ano Como Eu participei ano passado Ia ter o ano todo de treino Eu tinha que vir com alguma coisa nova Não podia ter o mesmo rolê do ano passado E foi aí que o... Que o Fred ia começar a fazer o frontflip Porque a gente descobriu que ia ter a rampa do frontflip no campeonato E eu decidi fazer também Falei Ah... Você vai treinar A gente tá juntos todo dia Eu vou treinar também E... E fiz o... 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 O frontflip algumas vezes lá na... Na minha casa, né Tem vídeo Tem vídeo ODS Fez um vídeo É meu lá fazendo o frontflip Tem no meu Instagram E daí no campeonato lá É... Eu queria É... Fazer ele já Antes do... Tipo nos treinos ainda Pra já Quebrar isso daí Tirar essa tensão E... E beleza, né E na sexta-feira É... Nos treinos de sexta-feira Nos treinos livres ainda Eu fui e fiz o frontflip E acabou faltando tipo Meio metrinho assim Pouca coisa pra aterrissar É... Tipo a manobra foi perfeita Você vê no vídeo assim Ela gira perfeitinho Tipo no tempo certo Tudo perfeito Você já tá em votação Pra frente É... Se você... É... Aterrissa um pouco mais curto Do que o... Do que eu... Do certo Ela te catapulta pra frente Ela te catapulta pra frente Igual aconteceu com o Fred Igual aconteceu com o Fred É, eu e ele Os dois tavam treinando No frontflip Na base Na base Tipo a gente tinha feito Perfeito lá na... No nosso... Sem treinamento Acabamos caindo Fazendo a mesma manobra Nele no domingo de manhã E eu na sexta-feira E daí rompi todos os ligamentos É... Tipo tô voltando a andar agora Alguns meses depois Nem voltei pro freestyle ainda Fazendo o primeiro Um rolê de cross Pra voltar confiança e tal Pra voltar confiança e tal Mas assim Não me arrependo Tipo... Foi... Era uma manobra Que eu queria muito fazer É... Curti muito Curti mais que o backflip Inclusive E fiz... Não fiz no campeonato Mas fiz Fiz na minha casa Lá tem vídeo Tem tudo É... E assim... Quando for possível Quero tentar de novo Porque... Tô... Apesar de eu ter caído E me machucado Eu tô tranquilo com a manobra Porque eu não errei a manobra, né? Eu errei a velocidade Tipo... Foi... Dei uma viajadinha mínima Assim... Mas no freestyle qualquer... A gente vai colocar ali Pro pessoal ver o tom Viajadinha mínima É chão Mas... É assim... É... Eu fico feliz de ter feito Porque... Se você pegar todo o tempo De freestyle Que eu ando assim Tipo... Você... Pô... Você pegar e fazer um frontflip É... Bem... Nem sei a palavra Nem sei a palavra Assim... É... Tinha que tá com sangue no olho ali E agora... Pra esse resto do ano A gente não sabe como vai Por conta da pandemia e tal A gente não sabe como vão ser A questão dos eventos Sim, sim Se tiveram evento do Salão Das Duas Rodas Foi um evento grande Que até foi bem legal Salão Duas Rodas É... Rally dos Sertões Rally dos Sertões Salão das Duas Rodas Vocês usaram até o bag O bag A recepção de bag, né? Grande lá Muito legal Totalmente novidade Aqui no Brasil Na verdade Então o bag Pro show A gente também vai colocar As imagens aí pra vocês Do salão E... Mas... Com a pandemia Muitos eventos foram cancelados É... Qual é a ideia de vocês Nesse... No final do ano Agora pra esse segundo semestre É... Eu sei que vocês fazem Conteúdo... É... A rua... É... Pra algum evento em si Seja pra... É... Empresa... E show Precisa de público, né? Você não vai fazer show pra ninguém E... Por conta dessa pandemia Acredito eu que Vai demorar ainda, né? Então... É... Esse é um ponto que A gente fica meio assim É... Até por isso Eu nem voltei a treinar Indo freestyle Pra valer assim Porque nem sei quando vai rolar Não Então tô preferindo me fortalecer Antes de voltar a treinar Mas enquanto isso Tipo... A gente prioriza a produção de conteúdo mesmo Aí volta mais O lance free ride Que é total produção de conteúdo, né? Porque... Como não tem... Evento pra aparecer Por enquanto Pra... Mostrar os patrocinadores, né? Que pagam pra aparecer com você Na... No equipamento Na roupa, na moto, etc A gente faz essa produção de conteúdo É... Instagram Youtube É... Sei lá Inventar umas paradas Diferenciadas, né? Lógico E... Pra tá sempre na mídia ali, né? Que é o mais importante E... E assim Assim que voltarem as primeiras provas De... De motocross Eu quero... Tipo... Dar um rolê Porque agora eu tô treinando motocross Diretão Então fazer algumas corridas e tal Tipo... E esperar pra quando voltar o freestyle E tá... Tá preparado Legal E... A gente tem o brasileiro, né? O Enzo Correndo lá fora É... Eu perguntei acho que isso pra todo mundo Que sentou aqui comigo Pra bater um papo É... Agora pro motocross É... Parece que tá dando certo ele Com uma equipe É... De novo Mas acho que com uma moto bem melhor O que você acha que dá pra ele... É... O Enzo no... Supercross Ele fez história aí agora, né? Tipo... Lembra eu mandei mensagem pra ele Assim que acabou a última etapa É... E ele falou que... O mais difícil foram essas últimas etapas Porque ele machucou o ombro, né? E... Como... As etapas agora estavam sendo... Tipo... Quarto e sábado Quarto e sábado Ele nem teve tempo de recuperar Tipo... Andou com o ombro todo fodido E acho que foi que ele fez o melhor resultado Se não me engano Então foi tipo... Além de... De toda a dificuldade do Ama Supercross E de andar lá Teve uma superação absurda Tipo... Absurdo assim E... Então... Tipo... Foi muito legal Fiquei muito feliz A gente quando tá na gringa lá Sempre... Sempre tromba com ele Nas pistas Eventos e tal Muito da hora Até aquela vez a gente encontrou com ele Acho que uns dois dias Encontrou ele no Monster Cup A gente... Não... A gente encontrou ele... A gente encontrou ele no Monster Cup E a gente encontrou ele em Milestone Treinando Supercross E... É... E... Foi... A gente foi ver não sei o que Da moto E... É... Encontramos ele lá na oficina É... E depois eu e o Fred Encontramos ele no... Encontramos ele no... No Red Bull Straight Rhythm Que ele competiu Foi o ano que ele foi mó bem E daí deu um rolo E até passou É... Até passou na frente do McLaren Tá... Não... Do Cantrell É... Foi do Cantrell E daí no fim teve um rolo lá Que ninguém entendeu nada e tal E... Ele cruzou antes O transponder dele não pegou É... E acabou que o outro passou Mas tipo... É... Ele teria feito o pódio naquele dia É... Então ele tava muito bem Muito bem mesmo E bom... Agora pro motocross Eu acredito que ele vai fazer resultados Até melhores que no Supercross Porque nos outros anos Quando ele tava... De Suzuki Não sei se foi ano passado Se eu não me engano Mas se eu não me engano Foi em 2018 Em 2018... Não tem... E a gente não tem um Supercross É... É então Exato Exato É... Ele começou a andar de Supercross Quando ele começou a andar lá nos Estados Unidos O motocross ele anda a vida inteira Então ele já tem uma base muito mais forte Então acho que... Tomara dê tudo certo aí Ele entre na nova equipe Ou se não der certo com essa Alguma outra Veja... Veja o trabalho dele E arrume uma boa condição Porque eu acho que ele Tem tudo pra fazer bons resultados No Amacinho Show de bola Show de bola Queria agradecer aí o Tata Por ter aceitado bater um papo com a gente Pedir pra vocês deixarem aí nos comentários Quem que vocês querem que eu traga É... Pode pedir o Rex Ou o Twitch Dá jeito aí Depois desse daí a gente só vai trabalhar com o pessoal americano Tem que ser alto nível né Tá ligado né Califórnio ou mais Beleza? Valeu Tata Obrigado Valeu Obrigadão aí a... Um espaço aí pra falar um pouco da minha carreira Sempre é da hora trocar ideia de moto aí É nóis Sempre é divertido Valeu galera Valeu, obrigado